Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre tuberculose e um assunto que está sempre caindo nas provas? Eu sou José Roberto Magda, professor de Pneumologia, vamos dar uma olhadinha. Fala pessoal, tudo bem? Não é a forma ativa, beleza? Sempre quando eu penso em tratar a tuberculose, a infecção latente da tuberculose, eu sempre tenho que afastar a doença ativa. Se o paciente tem sintomas, eu sempre tenho que excluir através de um exame bacteriológico e um raio-x de tórax. Se ele é assintomático, apenas o raio-x de tórax já basta. Olha esse fluxograma. Então você entrou em contato com um acompanhante, com um parente que teve tuberculose, você morava na mesma casa, você pode ter tuberculose latente. Como que você vai avaliar? Você vai ter que perguntar para o paciente. Como que está? Você tem sintomas? Se ele tem sintomas de tuberculose, pessoal, ele pode ter tuberculose, ele tem sintomas, ele teve contato com tuberculose. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar excluir ou fazer o diagnóstico. Eu vou avaliar através do raio-x de tórax e do BAR dele, ou teste rápido molecular, excluir a tuberculose ativa, ótimo. Eu vou continuar a investigação, porque ele está sintomático. Pode ser outra doença. Se eu fiz a investigação e deu tuberculose ativa, deu positivo, eu trato isso como tuberculose ativa. Eu vou usar o esquema HIP lá naquele exemplo. Entenderam? Simples, né? Se o paciente está assintomático, aí ele pode ter a tuberculose latente. Vamos ver. O que eu vou fazer nele? Ou eu posso fazer o IGRA, deu positivo ou negativo. Positivo teve contato, negativo não teve contato, tá? Ou eu faço a prova tuberculínica, que é a que mais cai na prova, a que a gente mais usa, por ser mais barato e mais fácil. Mais fácil que eu digo, mais fácil de conseguir. O PPD desse paciente, se ele deu maior ou igual a 5, ele teve contato com a tuberculose. O PPD está maior ou igual a 5, ele está assintomático. E o raio-x de tórax dele, que eu fiz raio-x de tórax, porque para assintomático somente o raio-x de tórax, está normal? Eu trato como infecção latente da tuberculose. Se o raio-x dá alterado, claro, eu vou continuar a investigação. Vou ver o que esse paciente tem. Inclusive, ele pode ter até tuberculose, mesmo assintomático. Beleza? Se o PPD dele deu menor que 5, o que pode ter acontecido? Ou ele realmente não teve o contato com esse bacilo, ou ele teve o contato e ainda não deu tempo do PPD dar positivo. Então, eu vou repetir o PPD em 8 semanas. Se não teve conversão, o que é conversão? Eu aumento do valor inicial mais 10 milímetros. Exemplo, se tinha 2, é menor que 5, e foi para 12 ou mais, aumentou de 2 para 12, 10, né? 2 mais 12, 2 mais 10 é 12. Ou de 3 para 13 ou mais, eu falo que ele teve conversão. Tendo conversão, quando aumentou para mais de 10 milímetros do valor inicial, eu avalio. O raio-x dele está normal? Eu trato como tuberculose latente. O raio-x está alterado e eu continuo a investigação. Não. Repetiu em menos de 8 semanas e não teve conversão. Esse paciente, ele não tem tuberculose latente e ele está de alta. Como que eu trato um paciente que tem tuberculose latente? Eu vou pegar esse paciente que tem a tuberculose latente e vou avaliar. Se ele não tem hepatopatia, se ele não tem histórico de alergia à isoniazida e não tem mais que 50 anos, eu uso a isoniazida por 9 meses. Tem essa mudança recentemente. Antes a gente usava por 6 meses as orientações atuais, 9 meses de tratamento, tá? Para tuberculose latente. Se esse paciente tem mais de 50 anos, histórico de hepatopatia, eu vou, em vez de usar a isoniazida, eu uso a rifampicina por quanto tempo? Por 4 meses. E é assim que a gente faz tanto o tratamento da tuberculose latente quanto a avaliação do paciente usando aquele fluxograma de sintomas, de PPD. Beleza? Cada vez mais eles pedem o tratamento com isoniazida de 9 meses e lembrar que eu posso fazer também a avaliação com o IGRA. O IGRA positivo teve contato, IGRA negativo não teve contato com a tuberculose. Espero que vocês tenham gostado. Esse teminha é um tema que muito cai na prova e tem muita gente que ainda confunde. Espero que vocês não confundam mais, que vocês vão acertar quando cair esse tema nas suas provas. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho